Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe as minhas indicações de máscaras para cabelos muito secos. Cabelos desertos como eu costumo chamar, porque tem dias que ele está igualzinho ao deserto do Saara, não é verdade? Eu sei que quem está ouvindo isso aqui, que tem o cabelo seco, entende muito bem essa minha fala. Então vamos lá conhecer esses produtinhos. Lembrando que este vídeo não é uma resenha. Caso surja alguma dúvida em relação ao produto, em relação ao nome, aqui embaixo na descrição vou deixar o nome completinho, o link para a resenha, tudo pela ordem que eu mostrar neste vídeo. O primeiro produto é a máscara da Bio-Estrato Pós-Progressiva. Máscara hidratante que destaca o argam, óleo de cártamo e também queratina vegetal. Esta aqui custa em média R$ 26, R$ 28, é muito fácil de encontrar e é excelente, gente. Esta aqui é uma indicação que eu posso usar uma vez por semana, para mim é um termo bacana, ela hidrata muito bem e é um tratamento que é contínuo. Eu super indico e ela sim vale muito a pena. O segundo produto é a máscara Cachos Naturais da Salon Opus, com depantenol, colágeno e também Wave Max. Este Wave Max é para definição do cabelo. Promete controlar o volume, hidratar e também definir os cachos. Ela é low pool, se eu não me engano, ela custa em média uns R$ 15, e eu comprei, foi em supermercado, no caso foi no apoio aqui em BH. Eu gosto muito de usar ela sozinha e também gosto de usar ela com um pouquinho de glicerina bidestilada. Acho que o cabelo fica muito macio, mas sim, é muito mesmo, e dá um brilho lindo para o cabelo. Então, eu acho ela excelente para cabelos secos. A minha terceira indicação é a máscara Ai Que Babado da Vita Seva. Eu adoro essa máscara. Eu sinto realmente que ela desmaia o cabelo assim como promete. Ela tem o quiabo e a babosa em sua composição e ela é low pool. Gente, sobre o quiabo, muitas pessoas estão me indicando utilizar no meu cabelo e eu vou sim usar, porque eu estou super curiosa. Essa máscara aqui, o cabelo fica realmente muito macio. Gente, o toque é uma coisa que só usando, só usando mesmo. Aquele efeito meio teia, um pouquinho assim, e ela ajuda bastante nesse esquema de desembaraçar os fios. Para mim, vale muito a pena. Se eu não me engano, ela custa lá pelos R$ 20, por aí. É um tamanho um pouquinho maior e rende bastante. Vale muito a pena. O quarto produto é a máscara Cachos Pop Demais da Pop Dati. Ela contém manteiga de cupuaçu e também óleo de coco. É no e low pool e é excelente por três motivos que eu acho fundamentais para o nosso tipo de cabelo. Maciez, brilho e definição. Ela é uma das poucas que fornece uma definição, gente, que é algo assim, que só usando para entender direitinho essa minha fala. Ela é excelente. Infelizmente, eu não sei o valor dela porque eu ganhei da marca. E também aqui em BH não tem essa marca, tá? Ela é do Espírito Santo, lá tem. Eu sei que tem. Na minha cidade natal também tem, que é Teoflatone. Agora aqui em BH, infelizmente, eu nunca vi Pop Dati aqui. Nunca vi, tá? Então, assim, quem encontrar, eu acho sim que vale muito a pena. É um investimento e quando testar, volta para me contar. O quinto produto está aqui em minhas mãos. 3CM Reconstrução em Força. Com proteína, colágeno e também aminoácidos. Ela é low pool e quem tem cabelo seco tem que usar produtos que contenham aminoácidos. Muitas pessoas têm receio da palavrinha reconstrução. Já liga assim, opa, vai ficar duro, vai ficar rígido. Gente, tira da cabeça esse preconceito e usa. Recebi vários feedbacks positivos. Todo mundo ficou assim, maravilhado com essa marca. E vale muito a pena. Tem um cheirinho que é uma coisa... Nossa, que delícia. Amo o cheirinho dela. E só utilizando para você sentir como o cabelo fica desmaiado, fica hidratado. A mão desliza. Indico, vale muito a pena. Custa R$14,00 em média. E se não me engano, tem aquele esqueminha ainda de você testar o produto e pedir de volta o dinheiro. Dá uma olhadinha no Google porque eu acho que tem isso ainda, tá? Facílimo de encontrar em farmácia, em loja de cosméticos, na messeira de esquinhas, no mercado. Testa, volta e me fala. Você vai se surpreender. O sexto produto é a máscara da Soul Power anti-ressecamento. Aqui você encontra óleo de abacate, queratina vegetal, depantenol, manteiga de caripe que eu amo de paixão, óleo de coco e também vitamina E. Ela é no e low pool e para poder usar, eu aconselho a cada 15 dias. Se tiver muito assim deserto mesmo, vai uma vez por semana, mas não exagere porque ela é uma máscara muito potente. E se usar demais, dá efeito contrário, tá? Então cuidado. Ela é muito densa, não precisa usar muito produto, cheirinho gostoso, suave. Custa em média R$25,00, R$30,00 talvez, depende de onde você mora. Aqui em BH você encontra loja do Barbeiro e também na Beach One. Muito fácil de encontrar aqui, lá no centro. E acho sim que vale muito a pena, mas cuidado. 15 dias, cabelos secos, muito ressecados, uma vez por semana, tá bom? A última indicação é a Ana Zoe Máscara Multi, hidrata, nutre e reconstrói. Com abacate, argã, jojoba, proteína do trigo, babosa, aveia e também capim-limão. Ela é Noe Low Pool e das máscaras que eu mostrei, ela é a única que eu não fiz resenha ainda. Farei futuramente. Ela tem uma composição extremamente rica e com isso também ela é um pouco mais cara do que as outras. Ela custa em média R$60,00 e você vai encontrar apenas pela internet. Essa daqui não é encontrada em loja física, apenas pelo site da própria Ana Zoe. Então dá uma olhadinha e pra poder utilizar ela, eu indico em especial a cada 15 dias, se não for um tempinho um pouquinho maior. Por quê? É pra poder usar no dia que tá assim, muito deserto, muito mesmo. Se usar com cabelo assim mais ou menos, pode dar efeito rebote. Então cuidado com máscaras que são muito potentes. Gente, então essas são as minhas indicações, espero muito que vocês gostem. E também me indiquem aqui embaixo as que vocês usam para aqueles dias que tá uma situação que só Jesus na casa, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, tchauzinho e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho